Muito bom dia família, cá estamos ainda E agora tem o que? Mostra pra nós aí, Robins, o que temos Ave Maria, galera do Japa Traz só peça extraordinária, meu cara Tem mais, tem mais aqui Vou deixar o arroba aqui, hein Ô mina Japa, tamo junto, hein Obrigada, rapaz, tem carne pra caramba Olha isso Esqueça tudo, olha o tamanho dessa Que não dá pra ver aqui, ó Vai levantar aí, ó A costaninha, a costaninha, a costaninha Olha isso aqui, meu Olha isso aqui, cara Tem picanha? Vamos queimar a carninha agora ali, o fogo já tá como Guerra de picanha Deve estar muito bom Ok Só pelo olhar E quando cê prende o meu cabelo em tuas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado Mas só loucura como amante É muito livre Bronzeado estamos, hein Bronzeado estamos, hein Esquece É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Realmente tá perfeito, irmão Tá bem perfeito, irmão, tá A vida é bem perfeito Tá bem perfeito, irmão Tá bem perfeito pra gente, tá Muito solteiro Florio Pivete tá batendo Esquece Rapaz Tão bronzeado, né Grande amor Ao pensar em ti Grande amor Ao pensar em ti Um beijo no cheiro O calor verdadeiro Cresce no peito O muro sabor Da mulher desejada A qualquer hora Até de madrugada O cheiro O calor verdadeiro Cresce no peito O muro sabor O puro sabor Da mulher desejada A qualquer hora Até de madrugada Oh, rosa Oh, rosa Oh, rosa Bolou de uma alegria A cidade canta Salvador Oh, rosa Oh, rosa Vocês estão perguntando, né Minha gente, ó Esse biquíni lindo Quem mandou foi Rafa Rafaela, vou colocar aqui Eu amei, gente Ele veste super bem Meus acessórios Que eu tô em nove São da Ravena Que eu falei pra vocês Só botar uma selinha aqui extra Mas essas com o nomezinho assim, sabe Foram elas que me mandaram Feliz dia, baby Feliz dia Feliz dia Para vocês Guys Obrigado Muito Que bom Bom, amanhã eu vou passar aí Quero conhecer Amanhã eu vou passar aí, Glória Pode até falar que nada aconteceu Essa é a minha mãe É, 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 é É, 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 é Eu quero chorar Quero chorar no teu show Quero chorar no teu sonho Fale com você Tristir Amigo Quero chorar Quero chorar no teu show É guerra, é guerra É guerra 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 O que eu seria Deberi-me sempre Se eu trocaria Eu não sou ninguém Mas se me faz so bem Se me faz so bem E eu não parei E a minha vida com o meu Te amo Te amo E a minha vida com o meu Eu não sei 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 Outro dia 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 Outro dia